Vamos lá, vocês estão vendo agora o fundo infinito, mas calma, tá tudo bem. Vamos lá, gente, essa aí sou eu, esse fundinho aí dessa minha foto é o lugar onde eu gravo meus vídeos aqui no escritório, que é, no caso, a sala de reunião, que aqui é, todos os lugares tem que ter múltiplas funções, e a dona do escritório também tem múltiplas funções. Bom, gente, então, eu sou Emira de Holanda, formada em 2008 aqui pela UNB, e aí de 2008 a 2010, Bárbara, você que perguntou, eu trabalhei num escritório, numa empresa grande aí. E aí, justamente quando eu resolvi que aquilo que eu vivia no escritório não era mais suficiente, no que eu vivia naquela empresa não era mais suficiente, eu montei o Estúdio M4 Arquitetura. Isso foi em janeiro de 2011, ou seja, tem cinco anos e três meses agora, porque foi bem no comecinho de janeiro mesmo. Assim me facilita a vida na hora de fazer as contas, né? E aí eu quero mostrar pra vocês hoje as vantagens de montar um escritório de arquitetura. Fuja da Crise é o subtítulo da nossa palestra, justamente porque eu acho que essa é, sim, uma maneira de você fugir da crise. E aí eu quero começar fazendo um comparativo. Vamos entender o que que seria um negócio comum. Um negócio que você vai abrir, um comércio, por exemplo. O que que você teria que ter, o que que você teria que providenciar pra abrir um negócio comum? Você teria que procurar um espaço e, portanto, pagar aluguel e condomínio já de antemão. Logo em seguida você teria que fazer uma obra, se você não fosse arquiteto, você teria que contratar um arquiteto pra fazer o projeto, em seguida fazer obra, pagar pela obra, comprar mobiliário pra loja, fazer todo, montar toda a loja. Depois você teria que correr atrás de parceria com fornecedores, você teria que montar o estoque de produtos. Isso tudo requer dinheiro, hein, gente? Cada itemzinho desse aí requer dinheiro. Você teria que fazer a abertura burocrática da sua empresa, você ia ter que abrir seu CNPJ, contratar contador, enfim. Fazer toda a abertura oficial e formal da sua empresa. Você teria que contratar seus funcionários e, certamente, mesmo que você tivesse um funcionário apenas, você já tem os custos de contratação desse funcionário logo de imediato. Você teria que comprar e contratar empresas de equipamentos, quer dizer, se você vai abrir uma loja de sapato, por exemplo, que é esse exemplo que a gente está falando aí, você teria que ter, no mínimo, um computador e a maquininha lá de passar cartão. Então, só aí também já tem o investimento. E se você abre o seu escritório e não investe em seu escritório, não, calma, sua loja de sapato, e não investe em marketing, nada, você também está escondido, ninguém vai te ver. Então, quer dizer, soma cada um desses itens que eu coloquei, significa o dinheiro, certo? Isso daí, na maior parte das vezes, na maioria das pessoas que está começando a sua vida profissional, se vai começar a abrir um negócio como esse, vai precisar fazer um empréstimo. Então, você já começa a sua vida profissional com dívidas, correto? Aí eu pergunto para você, o que é preciso para abrir um escritório e começar a prestar serviço em arquitetura? Vou te dar três segundos para pensar. Um, dois, três. Você precisa de um computador, gente, não é não? Para você começar a prestar serviço agora, você precisa de um computador, nada mais do que isso. E essa que eu acho que é a grande diferença do nosso negócio para os outros negócios. A gente não tem grandes aportes iniciais. O investimento que a gente vai fazendo nos espaços, ele acontece a partir de reinvestimento. Quer dizer, você ganha, você presta um serviço, você ganha um dinheiro e você reinveste no seu espaço, no seu negócio. E assim vai. Eu quero, peraí, olha aqui para mim rapidinho, tá? Eu não consigo, gente, eu não consigo fazer o negócio sem... Presta atenção em mim. Tem umas coisas que eu preciso que vocês me vejam falando. E eu estou muito perto de vocês, né? Esse escritório aqui, quando eu entrei, tinha duas mesas e o meu computador. Era isso que tinha. A sala de reunião tinha uma mesa emprestada, umas cadeiras que eram da tia, da minha amiga. E é isso. E aos poucos, ao longo de cinco anos, eu fui, compra uma coisa, compra outra, resolve mudar um negócio, faz uma reforminha na copa. E assim vai. A gente não precisa ter um espaço incrível. Você tem que ter criatividade para que o seu espaço fique agradável. Afinal de contas, a gente trabalha com isso. Mas você não precisa de um aporte inicial incrível. Isso porque eu já vim para um espaço. Você ainda tem a possibilidade de começar a trabalhar de casa e a gente vai falar disso já, já. Vamos lá, vamos voltar, porque eu não consigo me controlar. Mas eu não vou ficar assim, indo e voltando não. Tá? Aproveito. Vamos lá, vou compartilhar de novo, tá? Vocês estão vendo o infinito, vamos voltar aqui para os slides. Então tá, você não vai ter grandes aportes iniciais. E você tem, pelo menos aqui no meu ponto de vista, três opções de espaço físico. Você pode ter seu escritório em home office. Você pode ter seu escritório em um call working. E você pode ter o seu próprio espaço. Seu escritório físico, de fato, certo? Cada uma dessas opções tem vantagens e desvantagens. Assim como tudo nessa vida, não é minha gente? E aí eu quero listar para vocês as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções, para que você avalie aí a sua realidade e procure aplicar de acordo com o seu perfil e comece a decidir o que é melhor para você. Então, home office. Quais são as vantagens de a gente trabalhar o home office? O início é imediato e os custos são muito reduzidos. Se você está, por exemplo, aí na casa do seu pai, você tem pouquíssimo custo e você pode começar já, hoje, depois do hangout, imediatamente. Quais são as desvantagens? É preciso ter muita disciplina. Afinal de contas, o sofá está ali do lado. Você não vai ficar olhando o sofá. Ah, mas está passando um filme tão bom hoje de tarde. Esquece isso, gente. Não pode. Tem que ter disciplina. E, além de todas as outras questões que envolvem o home office, que você deve imaginar, tem uma que talvez você não imagine e que, para mim, era a coisa mais difícil. Era o que me deixava, era o que me fazia não querer ter um home office. Que é não ter um local formal para atender os clientes. Por que que essa formalidade é importante, gente? Porque, com as relações com o nosso cliente, quando a gente tem boas relações de formalidade com o cliente, não quer dizer que você vai ser chato, que você vai ser desagradável. Você pode ser super íntimo do cliente, mas tem que ter certa formalidade. Quando você tem um espaço para você receber a pessoa, as relações ficam mais formais. O que facilita aquela coisa de não ligar no final de semana, de não pedir coisa fora da hora, entender qual que é o processo de trabalho, de projeto, e assim vai. Certo? Agora vamos para a próxima, que é o co-working. Quais as vantagens do co-working? O custo é compartilhado, você vai dividir todas as despesas com aquele grupo. Existe já essa formalidade de espaço para reuniões de trabalho. Telefone fixo parece besteira aí, gente, mas não é não, viu? Mesmo que o telefone toque uma vez por semana, o fato de você virar para o seu cliente e entregar o seu cartão e falar assim, aqui ó, telefone fixo, nosso endereço, é isso que ajuda a pessoa te levar a sério, sabe? E evitar os problemas, dessas dificuldades que a gente tem nas relações com os nossos clientes. E outra coisa muito interessante são as parcerias, as possibilidades que a gente tem de parceria com as pessoas que estão em volta da gente lá no co-working. E muitas vezes essas pessoas não são necessariamente arquitetos, ou designers, ou engenheiros. Às vezes são pessoas de áreas completamente diferentes e que a gente trocar ideia com essas pessoas, às vezes faz um bem danado, tanto para o nosso negócio, principalmente para o nosso negócio, mas também para o nosso projeto. De repente tem uma opinião diferente ali, que faz você abrir o olho e pensar de uma forma diferente, e criar de uma forma diferente. Mas é claro, tem desvantagem também. O co-working é uma sociedade no espaço, naquele espaço que está ali. E nem sempre questões estéticas são fáceis de desenvolver. Agora, pensa bem, se o co-working for bem bagunçado, bem feiozinho, a gente vende arquitetura, né? A gente vende espaços agradáveis. O que a gente passa para o nosso cliente é que a gente vai proporcionar isso para ele. Então, se ele chega no nosso escritório, e o negócio está meio zoado, é complicado. É complicado a gente passar a credibilidade para o cliente dessa maneira. Então, assim, existem co-works super organizadinhos, super bonitinhos, maravilha. Mas pode acontecer do espaço ser ótimo, as pessoas serem ótimas, o valor ser ótimo, mas o espaço é meio bagunçado, meio feio e tal. Então, isso para a gente, que trabalha com estética, pode ser problemático. Bom, escritório próprio, que é a terceira opção, aí a gente tem o seguinte, a gente tem possibilidade de resolver todos esses problemas que eu acabei de falar do co-working, porque o espaço é seu, as soluções são suas, e você vai fazer aquilo que você, dentro da sua possibilidade, ficar ideal para você receber os seus clientes. Você tem uma formalidade muito maior, o fato do cliente ter que marcar um horário com você, avaliar a sua agenda, chegar aqui, tocar, chegar aqui é ótimo, chegar no seu espaço, tocar a campainha, esse tipo de coisa parece bobagem, mas não é, gente. Isso daí, psicologicamente falando, faz com que a pessoa te leve muito mais a sério, e formalizar não é ruim, formalização não é coisa ruim, formalização não é burocracia, é só uma questão da pessoa saber até onde ela pode ir, que existe uma metodologia de trabalho, que existem processos e etapas que precisam ser vencidas, e tudo isso facilita a nossa relação com o nosso cliente, certo? Só que o escritório próprio tem um ponto muito negativo, que num primeiro momento, o custo é muito elevado, de fato, é uma responsabilidade que a gente passa a ter, que complica, né, complica a nossa realidade, complica em relação à nossa realidade no começo do escritório. Mas, se você tiver a possibilidade, é uma solução muito interessante. E um pequeno escritório, pode te servir por longos anos, longos anos. Então, assim, se você tem condição de alugar um espaço, ou se você tem um espaço, alguma coisa assim, num começo, pode ter certeza que esse espaço vai te servir por muito tempo. Então, é um investimento inicial que pode se pagar ao longo do tempo, tá? Uma coisa muito, muito, muito importante, coloca na sua cabeça. Quem tem que pagar, nossa, tá faltando um R aí, hein, gente? Não é quem, não é quem tem, né, Emílio? Eu que falei um tem, é quem paga. Então, não tá faltando R nenhum. Quem paga as despesas é o escritório. Então, nunca é você dono do escritório. Então, você vai organizar as finanças, você vai raciocinar como empresa. Ai, Mira, mas eu tenho um home office, eu trabalho em casa. Não importa. Não importa. Você não vai confundir as suas finanças pessoais, que você vai lá no shopping, comprar uma roupa, com a internet que você gasta, com a entrada que o cliente pagou. E aí você não vai gastar aquele dinheiro todo de uma vez, você vai se organizar, pra saber que você tem que receber um prolabore, pra saber que você tem que ter uma série de contas que você vai pagar, pra que o escritório, pra que você comece a ter uma reserva que vai pagando esses reinvestimentos e vai se transformando naquilo que é fundamental pra que o seu escritório tenha sobrevida. porque vai ter um momento que não vai ter projeto. E aí você faz o quê? Você vai ter uma reserva pra segurar as pontas nesse período. E pra você ter uma reserva, organização é fundamental. Mas, minha gente, empreender não é pra qualquer um, não. Ter um escritório não é pra qualquer um, não. Então você vai avaliar o seu perfil. Pensa se você tem perfil pra isso. Por quê? Porque é preciso ter disciplina, é preciso ter, buscar informação, é preciso conhecer, é preciso ter estômago pra aguentar, minha gente. Porque tem mês que não tem projeto. E aí você tá desesperado. Aí tem mês que tem projeto. Aí você também tá desesperado. porque você tem que entregar tudo, você tem uma série de responsabilidades e você já tá pensando no mês lá na frente. Você fala assim, tá, beleza, esse mês tá ok. E o mês que vem? Você tá sempre pensando lá na frente. Você tá sempre preocupado com isso. Você nunca tá relaxado. Tem gente que não consegue. Tem gente que gosta. Então, mesmo que você não seja da galera que gosta, se você tolera e você acha que ser chefe de você mesmo é uma solução pra sua carreira, segue em frente. Mas não vai também querer fazer as coisas que querer investir, querer correr atrás, se você não tem perfil. Porque tem ponto negativo sim, senhor. Tem ponto negativo sim. O maior deles é que até a estabilidade, você vai ter dificuldade de grana. Você não vai ter nenhum tipo de direito trabalhista, você não vai ter décimo terceiro, você não vai fazer a menor ideia do que são férias remuneradas, muito menos 30 dias de férias. FGTS também vai ser uma sigla que você vai desconhecer. Suas férias vão ser mínimas e bem espaçadinhas. Sabe? No começo é assim. Outra coisa que nos incomoda bastante é que em relação aos seus colegas que estão empregados lá, sejam em escritório, sejam em empresas, muito provavelmente no começo você vai receber menos que eles. Mas você tem que ter fé, você tem que ter pulso, você tem que continuar, porque isso passa. Se você fizer tudo certinho, isso passa. E você tem muitos pontos positivos nessa balança. Você é o cérebro do negócio. você é que define as regras. Você é que decide tudo. E aquilo que eu falei no começo, que pra mim é um dos pontos mais importantes. O domínio do processo é seu. Nada empaca. O processo, o projeto só depende de você. Você começa, você desenvolve, você entrega, você termina, você fotografa, é você que resolve. É você que conclui. Você domina todas as etapas. Então, isso pra mim é um dos pontos mais importantes. Porque por mais que o projeto seja pequenininho, você consegue ver começo, meio e fim. E ver o projeto finalizado é uma satisfação incrível. Mesmo que seja um projeto pequenininho. Outra coisa que é muito vantajosa, pra muita, pra maioria das, assim, não sei se pra maioria, mas pra muita gente que trabalha com o seu negócio próprio, você faz seu horário. você trabalha de acordo com o seu elógio biológico. Você não trabalha de acordo com a imposição trabalhista. É oito às doze, quatorze às dezoito. Oito às doze, quatorze às dezoito. Não tem isso. Você trabalha da maneira que o seu corpo recebe bem. Se você é madrugador, você acorda muito cedo, chega cedo no escritório, ótimo. Mas se você é das madrugadas, de trabalhar nas madrugadas, maravilha! Você trabalha nas madrugadas e não trabalha de manhã. Quem decide isso é você. Não é o mercado. Não é o seu chefe. Você que resolve isso. Mas você tem que ter muita responsabilidade. Tudo isso envolve muita responsabilidade. Não se esqueça que o começo é difícil. Que você vai sempre avaliar essa balança aí dos positivos e negativos. Enquanto a balança estiver sempre voltada pro positivo, meu querido, segue em frente. Vai adiante, porque vale a pena. Mas, se a balança estiver dando negativo, não se sinta obrigado a continuar. Não se sinta obrigado a lutar por uma coisa que não causa emoção em você. Que não te traz satisfação. Que não te traz vontade de continuar. E não tem problema, tá? Não tem problema. Tem gente que não tem perfil pra empreender. E é isso aí. Não tem problema nenhum. Agora, se você acha que é isso mesmo, que é isso que você quer, você pode ter nessa, nessa, nesse ser empreendedor a solução pra sua carreira. Por quê? Porque você não depende de ninguém, gente. Eu falei pra vocês, o pessoal que recebe, recebeu os e-mails aí, eu comentei com vocês no vídeo da terça-feira. Essa daí eu vou precisar que vocês me vejam. peraí, tá? Olha aqui pra mim. Opa, foi mal, galerinha. Olha aqui pra mim, rapidão. Eu falei pra vocês no e-mail, que, tô de novo aqui, né, vocês olhando o nariz. Eu falei pra vocês lá no e-mail, que o mercado é a gente que faz. Eu escrevi isso no e-mail pra vocês. Eu até recebi uma resposta de e-mail falando assim, olha, Mira, gostei do vídeo, tá, mas não concordo com você que o mercado é a gente que faz. Conseguir emprego tá muito difícil, o desemprego tá grande. Não acho que o mercado seja a gente que faz, não. Não me lembro agora o nome dessa pessoa, foi um rapazinho. Este rapazinho tem razão. Mas ele tem razão se a gente tá tratando de uma busca por um emprego. Se a gente quer empreender, se a gente quer montar o nosso próprio negócio, só depende da gente, de mais ninguém. Por quê? Porque você tem que estar sempre em busca de solucionar os seus problemas. E aí é que vem esse slide que eu precisava olhar pra vocês pra falar isso. E aí é que vem esse slide que eu quero mostrar pra vocês agora. Então, vamos voltar. Não aguentei, gente. Tem algumas informações que a gente tem, entendeu? Tem que falar aqui olho no olho. Ou olho na câmera, talvez. Vamos voltar, vamos voltar. Então, olha só. Você tem que estudar marketing digital pra divulgar o seu trabalho na internet. Porque a partir disso, você consegue prospectar cliente. Você não depende que os clientes cheguem a você de uma forma milagrosa, como se fosse um milagre divino. Uma luz divina que desce do seu escritório e te traz cliente. Não é assim. A gente tem que, a gente pode prospectar e correr atrás de clientes se a gente usar as ferramentas de marketing na internet a nosso favor. E mais, quanto mais você prestar um serviço de qualidade, isso é outra muito importante. Mas eu não vou trazer vocês de novo pra me olhar, não, porque eu acabei de fazer isso. Essa também é muito importante, gente. Nunca, jamais, entregue nada médio. Entregue sempre o melhor que você pode fazer. Porque isso também faz parte desse trabalho de prospecção de novos clientes. Porque você tem sempre clientes satisfeitos no seu escritório. E isso gera pro seu escritório uma credibilidade impressionante. Então, jamais faça as coisas meia boca. Estamos combinados? vai sempre fazer tudo o melhor que você puder. E vai procurar e vai buscar informação e vai prestar um serviço de qualidade. Isso vai fazer diferença pro seu negócio e também vai fazer diferença pra a nossa comunidade arquitetônica por aí. Porque tem muita gente fazendo coisas de prestando serviço ruim por aí. Vamos melhorar a qualidade do serviço prestado em arquitetura por aí. Combinados? Então, alimente seu ciclo virtuoso. Evolua sempre. Preste um serviço de qualidade. Eu devia ter passado esse slide antes, né? Então, não se esqueça disso. Não se esqueça que entregar um produto de qualidade, prestar um serviço de qualidade faz a diferença também na sua evolução como prestador de serviços de arquitetura. Faça o que você ama e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu não acho que seja verdade não, tá gente? Eu acho que isso é a maior balela do mundo. É trabalho sim, senhor. Vai ter dia difícil, vai ter dia que você não quer levantar da cama, vai ter dia que você não quer ir muito além, que você não quer mais entregar aquilo ali, que você já tá de saco cheio. Mas, a gente trabalha com o sonho das pessoas. A gente tem que ter responsabilidade com o nosso trabalho. Pensa que uma reforma como essa que vocês estão vendo aí, isso é um projeto meu que demorou um ano pra ser concluído. E é só essa churrasqueira, a casa já existia, aqui eu já existia. A churrasqueira que foi feita e terminou ano passado. Isso aí é o sonho de uma vida. A cliente passou os últimos 20 anos com uma churrasqueirinha mínima e que ela recebia as pessoas mesmo assim e ela juntou uma grana e a grana da vida dela. e fez o projeto. A gente trabalha com o sonho de uma vida, gente. A gente tem que ter responsabilidade quando a gente entrega o nosso trabalho e os nossos produtos. Combinado? Sabe qual que é a diferença disso tudo? Sabe qual que é a diferença entre você trabalhar com o que você gosta e trabalhar pros outros? A diferença é o domingo à noite, gente. Domingo à noite não tem depressão, não. Quando a gente trabalha pra gente, o domingo à noite é bom, a gente quer ir trabalhar. Muito obrigada a vocês. Vamos voltar lá. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Ó, gente. Peraí, calma. Vocês estão me vendo já? Ah, estão me vendo já. Então, gente, olha só. Eu acho que o mais importante dessa história toda, que eu acho que é fundamental, é que às vezes a gente pensa muito no lado do outro. Nós reclamamos muito das relações com o cliente. Nós reclamamos muito da forma como o cliente age conosco. Mas a gente tem que entender que o lado de cá é responsável pelas relações. Então, se você educa o seu cliente, se você explica corretamente todo o processo, ninguém estuda na escola, o que que o arquiteto faz. Você não tem nenhuma obrigação de saber como é o nosso trabalho. Quando a gente entrou na faculdade, a gente não sabia. Às vezes a gente sai sem saber exatamente como que funciona. Então, assim, mostre para o seu cliente, explique para ele como que funciona o trabalho. Assim, quando as coisas estão mais claras, as relações acontecem de uma forma muito mais tranquila. E jamais deixe de lado sua responsabilidade. Pensa que o projeto, eu bato nessa tecla, quem aqui já me acompanha há um tempo, já está careca de ouvir eu falando isso. Gente, a responsabilidade é sua, o projeto é seu. Então, entregue um projeto de qualidade sempre, sempre. Busque o melhor projeto que você pode fazer, que você pode apresentar. E quando eu falo isso, não é uma questão de projeto, de qualidade estética, não. Porque qualidade estética é muito discutível. Pode ter um negócio horroroso que alguém adora. Não tem, não é isso, não é essa questão. Isso daí, são outras questões, isso a gente vê muito na faculdade, tem uma disciplina exclusivamente para a gente tratar de estética, mas o que a gente não vê na faculdade é a qualidade técnica das coisas. Quando você trabalha tecnicamente com qualidade, quando você apresenta uma solução de qualidade técnica para o seu cliente, você pode ter feito um projeto feio, que ele andou, mas o seu projeto executivo tem que ser primoroso. E é justamente por isso que eu resolvi ensinar as pessoas a fazer projeto executivo. Então, muita gente aqui já sabe, já sabe que eu tenho um curso de projeto executivo, tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando a palestra hoje, que são meus alunos da primeira turma, porque isso é muito importante, gente. A gente não pode delegar para os outros as soluções do nosso projeto, entendeu? Você não pode fazer um negócio lá e falar assim, ah, nossa, a parte aí de iluminação, vai de tomadas, não, não sei o que eu vou fazer, não. Só que acontece que a obra não existe, existe alguma casa sem tomada? Então, você tem que fazer, você tem que detalhar, você tem que saber que o seu projeto, ele não existe para ser um papel, ele existe para ser uma realidade. e para ser realidade, precisa de projeto executivo, certo? Então, só para quem já estava ligado, para quem quer saber um pouco mais, vou mostrar para vocês aqui o que se trata o projeto executivo arquitetura na prática. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Opa! Isso, Emira. É bom que vocês já estão sabendo que tem mais coisa, nem começou e já tem mais. Vamos lá, gente, olha só. O projeto executivo arquitetura na prática é um curso online para que vocês aprendam e desenvolvam projetos executivos de qualidade, com todos aqueles itens que precisam existir para que o seu projeto seja execuível. porque aquilo que a gente apresenta na faculdade, querido, lá no último, ah, meu trabalho final, demorei oito meses para fazer meu trabalho final. Sinto muito te informar, mas o projeto que se apresentou lá no final é um estudo preliminar, tá? Não chega a ser nenhum anteprojeto. E eu vou explicar tudo isso para vocês no projeto executivo arquitetura na prática. A estrutura do curso é a seguinte, eu vou passar rapidinho para vocês não ficarem tendo que ver um monte de informação. São quatro módulos, na primeira etapa a gente vai falar de coisas mais teóricas, como montar um escritório, o que você precisa fazer, quais as ações que você tem que tomar para abrir seu escritório, quais são as etapas de projeto, aí a gente vai passar por todas as etapas de uma forma rápida para a gente focar no projeto executivo. Então, no módulo um a gente vai ver estudo preliminar, no módulo dois a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante que são as parcerias, a gente não cresce sozinho, mesmo que você não tenha sócio, você tem que ter parceiro. Depois a gente vai ver dois anteprojetos, a gente vai ver o anteprojeto de uma casa e o anteprojeto de um apartamento, de maneira que quem trabalha com design de interiores vai ser contemplado no curso também. Então, o anteprojeto da casa, que é esse aqui, essa etapa aqui, é mais voltado para a arquitetura de fato. Esse aqui é para um projeto de arquitetura de interiores, portanto, os designers de interiores também vão poder ser contemplados no curso. Aí a gente vem com o módulo três, opa, módulo três e módulo quatro, que aí é exclusivamente projeto executivo. Todos os desenhos tem que ter, tudo detalhadinho, vou mostrar para vocês tudo que tem que ter em cada um dos desenhos, em cada uma das etapas, o que não pode faltar, e principalmente, qual o raciocínio que você precisa ter para desenvolver seu próprio projeto. Ninguém precisa adotar o meu padrão para fazer o negócio direito. Você vai usar o seu padrão, você vai fazer da forma como você faz, sempre, sempre fez, só que você vai evoluir isso aí, você não precisa usar a cota do mesmo jeito que eu uso, mas você vai ter o raciocínio, você vai entender o que é o projeto, até porque cada projeto é de um jeito, então, você vai entender a lógica para que você aplique nos diversos tipos de projeto que você vai ter. E vai ter um acompanhamento próximo de mim, isso é muito importante, eu acho que é uma das coisas que faz diferença no nosso curso, que é, a gente vai ter um grupo secreto no Facebook, então é para tirar dúvida, para compartilhar, todo mundo trabalha junto, e todo mundo ajuda, se ajuda, ajuda um ao outro, compartilha a informação de uma maneira muito legal. E toda semana, a gente se encontra num hangout como esse que estamos vendo aqui neste momento, para tirar todas as dúvidas de vocês, porque é claro que lá na aula, às vezes eu não vou tirar todas as dúvidas de todo mundo, e às vezes eu repito a informação para ficar de uma forma diferente, para esclarecer o que precisa esclarecer, então tem hangout toda semana para a gente tirar dúvida. Tem dois bônus também, eu quero, eu vou entregar para vocês, além das 55 aulas online, eu vou entregar para vocês o arquivo CAD do padrão, do padrão não, do padrão, do padrão Estudio M4, e eu vou ensinar para vocês a usar isso daqui, porque eu trabalho ele com uma forma um pouquinho diferente da maioria, eu tenho horror arquivo sujo, e o meu padrão é feito de uma maneira que o arquivo fica bem limpinho, a gente só usa aquilo que a gente precisa. vou mostrar tudo isso para vocês. E mais, vai ter um arquivinho Word com a minuta do modelo de contrato que a gente usa aqui para cada um dos contratos que a gente assina no escritório. Eu vou entregar então esses dois bônus para vocês, mas, não, calma, não tem nada de mais, vamos para o valor do curso. O valor do curso, gente, é R$659,00. A gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês, como que você vai poder fazer o pagamento, o pagamento é feito todo pelo sistema da arquiteta, de maneira que quem já fez curso com ele sabe o quanto que é bem feito, organizado, e que a coisa funciona muito bem. Você vai poder dividir esse valor em cinco vezes sem juros, ou em até 12 vezes você consegue também. Mas aí tem as taxas do seu cartão de crédito, tá bom? A gente vai explicar isso tudo para vocês já já. E tem mais, minha gente querida, não são só esses bônus aqui. Esses daí são os bônus do Estúdio M4. A gente separou para vocês umas coisinhas especiais também. Mas essas coisas especiais eu preciso chamar quem entende do assunto, entendeu? É verdade, gente, tem que chamar pessoa especial. E eu estou de novo aqui em cima de vocês, vocês olhando meu nariz, né? Foi mal, gente. Ó, Luciana vai vir aqui para conversar com vocês agora sobre os bônus que a gente separou para vocês no conjunto do nosso pacote, o cabelo voando, no conjunto do nosso pacote do curso, tem bônus do portal Arquiteta. Né, Luciana? Aparece aqui para mim. Ó, gente, daqui a pouquinho eu vou olhar todos os comentários enquanto a Luciana vai chegando a gente vai organizando. Tem delay, né, gente? Vocês sabem. Então, daqui a pouquinho eu vou olhar todos os comentários, a gente vai responder dúvidas, vou olhar todo mundo, já vou separando aqui algumas dúvidas mais importantes e vou responder todo mundo. Hoje ninguém aqui sai com dúvida, tá? Nem sobre a palestra, o que vocês quiserem perguntar em relação à palestra, eu estou à disposição para a gente responder e sobre o curso também, o que vocês quiserem responder, não, o que vocês quiserem perguntar, resposta do lado de cá. O que vocês quiserem perguntar, estamos aqui à disposição. Já estou ficando até rouca, gente. Peraí, gente, deixa eu pedir um socorro aqui. Então, gente, vamos lá, então. Vocês gostaram da super palestra da Emira? A Emira é fera, né? Ela conseguiu traduzir, né, tudo aquilo que a gente escreve no blog, assim, de uma maneira bem clara, bem sucinta, né? Porque montar o seu escritório de arquitetura é um sonho, mas nem sempre é tão simples assim, a gente não pode sair se aventurando a fazer as coisas de acordo com o sonho sem ter uma técnica, né? Tem que ter um certo cuidado, tem que ter um resguardo, né? E fiquei muito feliz de ver bastante gente. Você está ouvindo, Emira, já? Ah, não. E eu fiquei contente de ver, né, que mais uma vez, os nossos amigos aí, companheiros, seguidores, que vocês estão mais uma vez presentes aqui no nosso evento, tá? Eu fico muito contente, agradeço mais uma vez, ó, de todo o coração. Tá bom? Bom, nós temos uma surpresinha, né, um bônus aí para quem está acompanhando a palestra da nossa colega Emira, que é o nosso combo pontapé inicial arquitetura. Então, nós estamos dando de presente para quem, né, for investir no curso da Emira, nós vamos dar de presente o nosso curso pontapé inicial, que vai o curso de AutoCAD, tá? Que não é só o curso de AutoCAD, vocês conhecem, né, é um curso de projetos legais também, que assim como os projetos executivos, né, também é uma fase de projeto que é muito importante para o aluno, para o profissional, né, mesmo que ele não queira abrir seu escritório de arquitetura, mas que ele saiba trabalhar esse projeto, porque ele é tão importante quanto os outros, né, as outras fases. E junto com o curso de AutoCAD, também vai o curso de SketchUp, para você fazer as suas modelagens em 3D, e o curso de V-Ray, tá? Que o curso de V-Ray, o V-Ray, ele é para você fazer imagens 3D, foto realista, tá? Ainda tem o layout caso, caso, o aluno ainda queira trabalhar os seus projetos no layout ao invés do AutoCAD. Mas aí, é uma questão pessoal de vocês. Beleza? Emira, com você agora, você está ouvindo? É com você, pega aí! E aí, tá me ouvindo? Agora tá ouvindo? Eu devo ter feito alguma besteira, né? Tô eu falando aqui, ó, a hora, ninguém me escuta. Não, mas então, peraí, deixa eu falar pelo menos uma coisa, que é o seguinte, estava rolando aqui os comentários, pra gente, pra eu pegar os de mais tempo atrás, e depois e começando os mais pra frente, e aí eu já vi a lindíssima, maravilhosa, da Jéssica, que é minha aluna da turma 1, da primeira turma, já respondendo as pessoas aqui, Jéssica, eu não sei nem o que você falou, eu já tô achando lindo. Você é fofa demais. Então tá, olha só, vou começar respondendo a pergunta do Cláudio, do Cláudio Augusto, que ele falou, como captar projetos no início? Cláudio, eu acho que a coisa mais importante é você entender que a gente tem que estudar, neste momento da vida, da internet, a gente tem que estudar marketing digital. Eu só fiquei sabendo disso ano passado, veja só, tô aqui no quinto ano do escritório, e a partir do quarto ano é que eu comecei a trabalhar o marketing digital da minha empresa. Isso faz toda a diferença do mundo, porque você se mostra para as pessoas, você apresenta o seu trabalho. Existe uma coisa que é a captação do cliente via internet, existe sim, ela é mais lenta, ela é mais pontual, porque afinal de contas a pessoa, ela demora mais a chegar até você, você tem que atingir um número muito grande de pessoas para conseguir os seus clientes. No entanto, tem uma coisa que faz muita diferença, que é, quando você está mostrando o seu trabalho na internet, as pessoas, os clientes chegam até você por uma indicação, ah, que é o tio do primo do cunhado que trabalha com o meu avô, não importa, no começo vai ser assim, no começo vai ter, vai ser a maioria por indicação, mas aí o que você vai fazer? Você vai apresentar a sua, você vai se apresentar na internet também, você vai mandar para o cliente de uma forma delicada e elegante, pelo amor de Deus, você vai mandar para ele, vai falar assim, olha aqui, fulaninho, aqui está meu trabalho, dá uma olhada, isso ajuda muito no convencimento das pessoas, tá? Vamos lá, vou para mais uma pergunta. Bom, o Tiago perguntou sobre captação de clientes, é a mesma ideia, é... A Priscila, que lindinha, a Priscila falou que foi justamente a questão do domingo à noite que fez ela optar pelo escritório próprio. Ah, gente, exatamente, quando você deita não vai ser, tudo bem, você faz assim, ah, amanhã é segunda, você já começa a pensar, amanhã é segunda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquela depressão domingo à noite, não existe, não existe. Que bom, Jaqueline, que você gostou. Aí a Michelle falou, é... a Michelle falou que estava adorando, a Jéssica também falou que estava nessa, Jéssica, minha aluna querida, Jéssica, saiu comentando tudo, acho ótimo. A Meire falou que acabou de se informar que é muito abrir o seu escritório, ainda me sinto insegura quanto ao valor a ser cobrado nas parcelas, documentação, tatatá, tatatá. Meire, olha só, tem muita coisa que você vai aprender aos poucos. Essa primeira parte do curso é justamente pra fazer você aterrissar. Vai ter muito mais coisa que você vai precisar aprender e conhecer, mas pelo menos você vai ter esse guia, esse primeiro módulo é todo pra te guiar. O que você precisa fazer? Eu começo dizendo assim, você vai ter que escolher um nome pro seu escritório. A gente começa daí até chegar no detalhamento da marmoraria do projeto. E aí a lindona da Jéssica já falou, Meire, estou fazendo o curso dela e ela fala como cobrar, mas ela faz o periscopos também, é, bonitinho. E às vezes no YouTube, isso, eu coloco vídeo no YouTube, tem periscope e esse acompanhamento, isso que a Jéssica está falando que eu ensino isso também, que embora isso não seja um tema do curso, a gente tem os hangouts. Os hangouts é pra tirar dúvida de qualquer coisa. Então, no que eu puder ajudar vocês no hangout, eu vou ajudar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente é especialista. Então, eu sou especialista no desenvolvimento técnico do projeto. Agora, por exemplo, não sou especialista no dar aula de SketchUp, e por isso, o que é que eu fiz? Chamei a Luciana pra me ajudar, que eu não sou boba nem nada, entendeu? Então, assim, no nosso curso, o projeto executivo arquitetura na prática, vai mostrar a lógica, a ideia, o que é que a gente precisa ter. Eu vou mostrar na prática pra você lá no AutoCAD o que é que você precisa desenvolver, mas eu não vou desenhar nada. Você vai aprender a desenhar nos outros bônus, nos outros cursos, tá bom? Mas no que eu puder te ajudar nos hangouts, eu vou ajudar. Aí a Lívia falou que é arquiteta de Goiânia, gostou muito da minha abordagem, muito obrigada, querida, sou servidora pública federal, trabalho 30 horas, quero muito abrir um escritório e já faço projetos particulares, atingindo que o horário que me sobra daria pra tocar um escritório. o que é que você acha? Eu acho que é o seguinte, no começo, você vai conseguir tocar as duas coisas, em algum momento você vai ter que optar, Lívia, porque se tem uma coisa que a gente faz, é trabalhar, e muito. Hoje em dia, eu trabalho, teve uma época que eu tinha meia sanóia e eu ficava contando quantas horas por semana eu trabalho. Hoje em dia, eu já deixei isso mais de mano, eu trabalho em função do meu quadrinho ali. O quadro mandou, eu faço. mas eu trabalho muito, eu trabalho normalmente mais de 8 horas por dia, tá bom? O Fernando falou o seguinte, no caso de home office, que locais você sugere pra receber clientes? Ai, Fernando, é isso que eu falo, que eu acho difícil, sabe? Mas eu te sugiro um café. Um café arrumadinho, bonitinho, que tem wi-fi, que seja tranquilo. Não vai nunca no... Não chama nunca o cliente pra sua casa, que isso é difícil, principalmente se você morar sozinho, tudo bem. Se você mora num apartamentinho seu e tal, tudo bem. Mas se você mora família, filho, tio, primo, o cunhadinho, o priminho, o sobrinho, não, não chama não. Vai atrapalhar a formalidade e a coisa complica sem formalidade, tá? A Elane, e mira... Bom, diga, Elane, me conta uma coisa, conta. Como contactar clientes em potencial? Porque essa nossa área é necessária ter um pouco mais de grano. como alcançar novos clientes dispostos a investir. Elane, eu acho que no começo a nossa preocupação maior é justamente a gente entregar o projeto. A gente tem que estar interessado na pessoa que sabe que o projeto é importante. Em alguns momentos você vai precisar convencê-lo daquilo. Não adianta você querer que o seu cliente não tenha nenhum conhecimento. Ele tem que ter o mínimo de conhecimento porque ele vai ter que estar interessado no seu trabalho. Daí, a partir desse ponto, o que você precisa fazer é mostrar para ele que o seu trabalho é mais importante e mais interessante que o dos outros por aí. E o que eu acho é isso. O mais importante é você buscar prospectar seu trabalho na internet, entendeu? Prospectar seus clientes na internet e divulgar o seu trabalho na internet. Faz muita diferença. O Igor, boa noite, Miri, estou entrando no cenário da arquitetura local pois estou com uma mudança de vida profissional da etapa zero. Minha pergunta, quais são os principais critérios de venda do meu serviço? Que realmente faz a diferença na hora de fechar um projeto com um cliente. Igor, metodologia. É muito importante que esteja claro na sua cabeça qual é, sem cabelo, qual é a sua metodologia de trabalho. Na hora que você vai vender o seu trabalho para o seu cliente, você vai mostrar para ele o que você vai entregar para ele e qual a importância daquela entrega, daquelas etapas, do trabalho que você vai fornecer. É nessa hora que você consegue vender bem. Quando você mostra uma organização, quando você mostra processo, quando você mostra que a coisa é organizada, técnica e correta, isso, olha, garanto a você, isso daí faz toda a diferença para mim. Viu? Vamos adiante. Mais uma que a Jéssica já respondeu para mim. você vai ser formada com dificuldade de investir no escritório, desestimulada com a dificuldade dessa crise. Poliana, corre atrás da internet para te ajudar. O investimento é baixo e faz diferença no seu trabalho. William, estou aqui, Mira, não esqueci de tu não. Beijo, William. Bruna, e Mira, acho que a Bruna mandou e-mail para mim, mandou? Pode falar agora ou faz o vídeo do seu canal explicando como começou a sua carreira após a sua formação. Estou formada há menos de um ano e ainda não abri o escritório. Trabalho onde estagiava no fim do curso e já estou tendo o maior conhecimento da faculdade. Ótimo. Meu anjo, um dia eu faço um vídeo sobre isso, tá? Prometo para vocês. Aí depois ela falou assim, tem vontade de abrir o escritório e a credibilidade vai direto para os profissionais já consolidados da cidade. Não, calma, Bruna, mesmo que sua cidade seja pequena. Aos poucos, você tem um ano de formada. Tenha paciência, tenha paciência e vai cavando o seu lugar e a sua credibilidade com base na qualidade dos serviços. Você tem que buscar conhecimento porque realmente vai chegar um cliente seu aí, os primeiros clientes, tem gente que vai te testar. Eu tive vários casos como esse. Um casal, o marido veio aqui, tinha algum entendimento lá de reforma, veio aqui no escritório uma vez para me testar. Fez um monte de perguntas para ver se eu sabia responder. Então, a gente tem que buscar conhecimento para que a gente passe disso. A partir do momento que a gente passa isso, ele fala assim, ah, sabe o que está fazendo. Vou botar fé nessa pessoa. Tá bom? Amanda, queria saber se você fala no curso sobre captação de clientes e outras dificuldades de quem está começando. É isso que eu falei, Amanda. Não vai ter um slide, uma aula sobre isso. Mas no Hangout, eu falo sobre o que vocês quiserem que eu fale. Se precisar fazer Hangout, essa a gente faz. Não, não, Jéssica? Nessa turma, teve um tema que era muito pedido e em vez de a gente fazer ele sempre em todo Hangout, a gente fez um Hangout essa só para falar sobre aquele assunto. E a Vim? Estou no sétimo semestre de arquitetura, eu gosto muito da área de arquitetura de edificações, porém, na cidade de Quiesido, em Belém, é o que mais vende projetos de arquitetura de interior. Flor, eu trabalho mais com arquitetura de interior, então, eu tenho mais dificuldade de falar para você o que você deve fazer para alcançar projetos maiores de edificação. Normalmente, para você iniciar sua carreira dessa maneira, você vai ter que procurar realmente um escritório maior, porque são projetos muito grandes e que dificilmente a gente, um escritório pequeno, consegue alcançar, entendeu? Então, assim, busque, já que você está no sétimo, né, está no sétimo semestre, vai atrás de estágio na área que você gosta, vai galgando informação na área que você gosta, tá bom? Ai, Daniela, a questão de, a Daniela, desculpa, eu esqueci de ler e mais alta a pergunta da Daniela, é sobre a forma de cobrar. Esse é um dos pontos mais complicados, assim, essa semana eu fiz um periscope sobre isso. Eu acho que cada pessoa tem o seu padrão. eu criei, eu desenvolvi uma técnica, uma metodologia, eu adoro a palavra metodologia, eu criei uma forma de cobrar que eu acho que faz mais sentido para o meu escritório. Então, assim, eu não cobro por metro quadrado, eu também não cobro em relação ao clube, como você falou, Daniela, eu cobro em relação aos meus custos, o que que o metro quadrado do projeto tem a ver com o aluguel do meu ar-condicionado. Nada, gente, nada. Então, assim, tem um post, Daniela, eu não vou ficar me alongando, porque eu fiz um periscope essa semana de 40 minutos falando sobre isso. Eu voltarei a falar sobre isso, mas no curso a gente consegue avançar muito sobre isso. Eu falei para vocês agora há pouco que teve um hangout extra sobre um assunto, eu não quis falar qual que era o assunto, o assunto é justamente esse, sem fazer muitos mistérios, a gente fez um hangout só para falar sobre como cobrar. Vamos lá, o pessoal falava que estava ouvindo, que estava ouvindo, eu é que estava meio doida, eu acho, deu uma bagunçada, foi mal, gente. Aí a Thalita falou, gostaria de saber a respeito do custo do projeto, acompanhamento de obra e dos clientes em lojas para comprar móveis, revestimentos e objetos, como você cobre, como coloca a proposta para cliente. Tudo bem, é isso que eu acabei de falar, custo de projeto é um hangout da parte, a gente tem que conversar sobre isso, mas eu sempre penso nos meus custos e não na referência do projeto. Acompanhamento de obra não tem que ter relação com o projeto, não necessariamente. Você vai ver o acompanhamento de obra de acordo com aquilo que você quiser trabalhar, se você vai linkar uma coisa com a outra ou não, ou seja, uma coisa com a outra que eu quero dizer é projeto com obra. Sobre essa questão de levar clientes em lojas, tem uma aula no curso falando só sobre isso, que é a bendita reserva técnica. esse é um tema também muito importante e que não dá para eu ficar, se eu ficar falando sobre isso aqui, a gente vai, eu vou tomar mais uma hora de vocês. Então, não é essa a minha intenção. Mas, olha só, se para você fizer sentido todo esse pacote do curso, pode ter certeza que essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar. Porque, embora esteja lá no começo, não seja exatamente projeto executivo, eu passei por todas essas etapas, conceitos e essas informações que vocês precisam ter no começo. Tá bom? Beleza, deixa eu atualizar aqui para ver se tem mais comentários. Gisele, querida, já vi você aí. Beijo para você. Ui, só um pouquinho, gente, rapidão. Bom, agora eu vou começar das mais novas, tá? A Lívia perguntou, Emira, você cobra a primeira visita do cliente? Não. Tem gente que cobra. Aí é a questão da sua opção. Tem gente que acha que é muito correto você cobrar, porque você vai se deslocar e tudo mais. Então, eu acho que aí é a questão de cada perfil. Eu prefiro dar essa primeira visita para o cliente na intenção de vender o meu produto, que é o projeto, do que cobrar a primeira visita. Mas não acho errado quem cobre também, tá? É questão de perfil. Gente, nessa história toda, não existe certo e errado. Existe capricho, existe a busca pela excelência, existe o fazer bem feito as coisas. Então, assim, você não pode não ter projeto executivo, você não pode não ter acompanhamento, você não pode abandonar o cliente, isso é o que você não pode. Agora, assim, se você, a sua metodologia de trabalho, se você faz três visitas, se você faz dez visitas, se o seu projeto executivo começa com isso, ou termina com aquilo, isso aí é o seu perfil. O que você tem que saber é que você tem que trabalhar com excelência, prestando um serviço de qualidade. Certo? Pauline, sou home office desde que me formei e quando preciso encontrar um cliente, marco em algum café. Olha aí, pronto, a resposta do, que eu não me lembro o nome, desculpa, querido, você me perguntou lá no começo, né? A Gisele, querida, me perguntou, tem uma conhecida arquiteta que não abre nada, ela diz para o cliente, me contrata que eu resolvo, isso procede? Ih, Gisele, eu acho difícil, sabe? Mas se ela consegue fechar projeto assim, bom para ela, mas eu acho que você, no, na medida que você está conversando com o cliente, apresentando o seu trabalho, se você dá uma, uma sacadinha aqui, outra ali, alguma, até às vezes você não vai dar nenhuma solução, mas só de você fazer algumas perguntas, você mostra para o cliente o que é que você está pensando, o que é que você vai querer colocar no projeto, e aí com isso você, empatia, ajuda um bocado, gente, então, você virar simplesmente para o cliente e falar assim, olha, você me fala o que você quer e deixa comigo que eu faço. O cara fala assim, ah, não, não gostei dessa pessoa. A gente trabalha com coisas muito íntimas dos clientes, gente, tem momentos constrangedores até, então, assim, a gente tem que ter uma empatia. Então, um dia, eu não sei, eu acho que não, que não vale a pena fazer assim. A Kelly me perguntou, Emira, estou trabalhando em home office e preciso muito aprender SketchUp, você indica fazer o curso presencial ou o CD da Luciana? Meu anjo, tem certas coisas nessa vida que a gente não precisa se deslocar. Depois que eu aprendi que cursos online são, eu comecei essa história toda porque eu comecei a fazer cursos online. Olha, principalmente questões como aprender a mexer numa ferramenta, que não importa se você vai estar lá, se você vai estar aqui, você tem que treinar. Se você não treinar, você não vai aprender. Então, por que que você vai se deslocar para um espaço se você tem a possibilidade de fazer tudo online? Eu faço, eu já fiz, eu fiz o curso do Care Kit online, eu fiz um curso de marketing online e eu acho que isso faz muita diferença. o curso do Care Kit, inclusive, dou uma chance para vocês para saberem onde foi que eu fiz. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Né, Luciana? Claro. A Gisele, você abre, não, você abre o que vai fazer, como explicar o que ele precisa fazer, contratar, faça sozinho. Gisele, eu falo um pouco, eu exponho um pouco, eu vou apresentando as metodologias, eu explico o que ele vai precisar fazer de processo, o que ele vai precisar ter no projeto, quais são as etapas que precisam ser vencidas, para a pessoa entender o que que é. A pessoa precisa entender o processo do projeto, porque senão a gente tem problema lá na frente, né? Márcia, excelente, obrigada, Márcia. Como precificar adequadamente e negociar preço? Minha querida, é isso que eu falei, isso é o tema de um hangout inteiro. É preciso de um tempo para a gente chegar a melhores conclusões, mas eu garanto para você que a gente vai falar sobre isso no curso, tá? Guilherme, é disso que eu precisava. Ô, meu Deus, Guilherme, que graça, você ajudou a minha decisão de não ser mais funcionário e ser empreendedor. Pronto, posso ir para casa? Posso ir para casa? Ah, que maravilha, gente. Valeu, Guilherme, fiquei muito feliz agora. Gisele, mas a gente ama a arquitetura, não, Guilherme. A Meire agradeceu, que eu já respondi para ela, que bom. Com a créssimo de utilização do Revit, vamos trabalhar com o CAD? Ah, ou é, EDF, EFF, EFDF, não sei, Flor, qual é o seu nome, ou se é um rapaz ou uma moça. Com a créssimo de utilização do Revit, vamos trabalhar com o CAD? Pessoa, que é o seu nome, eu acho o seguinte, aos poucos, a gente vai passar por uma transformação, mas isso não vai ser agora, não. Não vai mesmo. Não é que nem, sei lá, não é que nem um aplicativo, que dizer, de repente, ninguém mais está usando no celular e está usando outro aplicativo. Não é tão simples assim. Porque existem muitos profissionais no mundo inteiro que, ao longo de muitas décadas, trabalham de uma forma. Então, a gente fazer uma migração completa de todas essas pessoas para uma outra plataforma de uma lógica diferente, eu acho que isso vai demorar. Viu? Acho sim. Não acho que não vai acontecer, mas acho que vai demorar. Adriana, é importante focar um público, por exemplo, a arquitetura comercial, pegar todo tipo de trabalho Adriana, é o seguinte, todos os coaches de arquitetura por aí vão falar para você, com certeza você tem que focar num ponto onde você quer chegar. Eu concordo com eles, mas eu também sei qual é a realidade de quem está começando. Há cinco anos atrás eu estava nessa situação. No começo, a gente não pode negar projeto, não. A gente não se dá, não pode se dar esse luxo. Então, assim, eu acho que no começo a gente tem que fazer aquilo que aparece, até para que a gente tenha experiência. Entendeu? A gente sai muito cru da faculdade, gente. E todo projeto a gente aprende alguma coisa. Então, focar simplesmente por focar, não acho que seja tudo no começo, não. Sabe? Eu acho que tem vantagem da gente fazer uma série de coisas, sim. Até para você saber, às vezes aparece um projeto lá que você fala assim, nossa, como eu gostei de fazer esse negócio, acho que eu vou fazer isso aqui. Que se não tivesse aparecido você não ia descobrir. Tá bom? Walter, muito bom, gostei. Que bom, Walter. A Anaí também disse que gostou. Que bom. Cláudia, qual o tipo de marketing digital que funciona mais? Cláudia, todos. A Angélica falou, Facebook ainda é melhor. Angélica, o Facebook as pessoas nos acham mais. Mas não quer dizer que a gente tem que focar num só. De jeito nenhum, gente. Eu estava resistente ao Snapchat até dois meses, um mês, né, Jéssica? Aí meus queridos alunos da primeira turma me convenceram a fazer Snapchat. E a gente tem que entender que cada rede social é completamente diferente da outra. Tá, Instagram e Facebook são prime irmãos ali, até que agora é todo mundo do mesmo do mesmo pai, né? Mas o que você coloca numa rede é completamente diferente do que você coloca na verdade o enfoque que você dá em cada uma delas é diferente, entendeu? Então eu acho que a gente tem que trabalhar todas. Mesmo. Ah, e o Alisson fez uma pergunta bem difícil. Vou até beber uma água aqui enquanto isso. Espera só um pouco. Qual a melhor forma de dividir o pagamento de um projeto? Alisson, tem gente que divide por etapa de projeto. Faz todo o sentido do mundo. Porque se você por acaso tiver um problema de entrega, de pagamento, interrompeu-se ali e está tudo certo. No entanto, eu tenho uma visão bem de negócio da nossa realidade de escritório. Eu acho que isso aqui tem que ser gerido como empresa. E aí, quando a gente não sabe exatamente quando que vem a próxima entrada do pagamento daquele projeto, complica muito o nosso planejamento. Então, eu, Estúdio M4, e Nira, trabalho com pagamentos mensais. Prefiro fazer a divisão mensalmente, porque eu acho que a gente consegue se organizar melhor como empresa, consegue planejar melhor o nosso futuro e, querendo ou não, para o cliente é muito mais interessante também. Afinal de contas, quando a gente vai parcelar qualquer coisa da nossa vida, a gente divide por mês, correto? a Jéssica fez um E ali que eu tenho certeza que foi na hora que eu falei bem dela. Uma galera falando tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então, eu acho que aqui acabou. Deixa eu dar mais uma atualizada para ver se tem mais dúvidas. A Angélica falou, Emira, sou a professora de SketchUp Quer Kit Layout da Arquiteto. Ah! Legal. Suelen, Emira, você é ótima. É, Suelen. Você é ótima. Sobre o início, quando o seu escritório tinha somente duas mesas, você sentiu o preconceito dos clientes? Recebeu algum comentário? Fechou menos projetos por conta disso? Suelen, no começo, fechar menos projetos é lógico, né, querida? Porque eu cheguei aqui, eu tinha um projeto pago. Eu já tinha sido completamente pago quando eu entrei. Mas, assim, não me lembro de ter sentido preconceito, não. Eu senti preconceito uma vez de um vendedor de móveis. Esse cara, uma vez, deu uma risadinha na minha cara. Mas de cliente, não. De cliente, nunca senti. Eu acho que é questão de postura e mais uma vez, é questão da gente saber o que que a gente vai apresentar, qual a qualidade do nosso trabalho. A gente lida com o espaço, a gente vende o espaço. ter um espaço agradável. Isso é um fato. Mas, o que importa mais de tudo, a coisa mais importante é o nosso trabalho. Então, se você faz um trabalho de qualidade, a credibilidade está aí. A credibilidade não está se você tem um escritório chique de dezésimo, cheio de cristais e iluminações incríveis. Não. Tem que ter um espaço arrumadinho que é seu cartão de visita. Mas, a credibilidade do seu trabalho está na qualidade daquilo que você entrega. Tá? Gisele falou que tem até briga de casal na frente dela, já rolou. Já rolou comigo também. Mãe e filho, já tive mãe e filho brigando. Alisson, e mira, mais uma pergunta. 99% dos meus projetos aqui de uma pessoa são de prédios que variam de cinco a dez pavimentos. No início, cobrei um pouco mais barato para que alguns construtores pudessem conhecer o meu trabalho. Porém, para esses que cobriam mais barato, não consigo subir o preço. Alisson, existe uma coisa muito importante. Por isso que é interessante a gente falar, a gente falar da, a gente trabalhar o nosso projeto em relação aos nossos custos. Hoje em dia, quando o cliente fala para mim como que você cobra ou alguma coisa assim, eu falo assim, eu não cobro por metro quadrado, eu cobro em relação aos meus custos. Porque, se eu tenho uma referência em relação aos meus custos, se eu tiver um valor inferior a esse valor que eu determinei como o limite mínimo para eu sobreviver, eu vou tomar prejuízo. Aí é melhor eu não fechar o projeto. Não dá para fechar o projeto. Entendeu? Então, Alisson, o que você pode falar é o seguinte, amigo cliente de longa data, entenda o seguinte, as coisas foram crescendo, meu trabalho foi se aprimorando. Hoje eu tenho custos maiores e eu preciso aumentar o valor do meu trabalho. Eu não consigo mais trabalhar com aquele preço que a gente negociava antes. eu preciso que a gente reveja isso. E isso é porque eu trabalho com qualidade. Alisson, deixa eu contar uma historinha. Gisele é das que gosta das minhas historinhas. Eu tive uma cliente uma vez, na verdade, uma família inteira. Eu fiz a casa da mãe, eu fiz a empresa da família, e aí esse ano, ano passado, eles me chamaram para fazer uma outra empresa deles. Aliás, é tema do próximo vídeo no canal do YouTube. E lá no começo, há dois anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu cobrava muito menos. Cobrava menos do que eu trabalhava, até porque eu não tinha cinco pessoas trabalhando comigo, o valor do alugano tinha subido, o valor da energia não tinha subido, nada disso existia. E aí, o que acontece? Essa família, ela já confia em mim, sabe da qualidade do meu trabalho. Só que são bem chorões, inclusive. E aí, no ano passado, eles me chamaram para fazer essa outra empresa da família. e aí eu falei assim, eu vou cobrar, pensei comigo, vou cobrar o valor justo, não dá para cobrar menos do que isso. E aí, eles chegavam para mim, e falaram assim, menina, você está doida? Como que você cobrou antes esse valor e agora você está cobrando esse? Eu falei, gente, acontece que as coisas se evoluem, as coisas mudam. E infelizmente, eu não consigo trabalhar por menos disso. Ah, não, menina, sério, não é possível, não sei o que. O que acontece? Eles já conheciam o meu trabalho, a família não tinha um outro, até que eles fossem procurar uma outra pessoa, fazer proposta, entender o negócio, não sei o que e tal, eles iam demandar muito mais tempo. Eu morri, dei pé, falei, gente, então é o seguinte, vocês quiserem que a gente continue com essa parceria linda, maravilhosa, é esse o valor do meu trabalho. Alisson, adivinha o que aconteceu? Vídeo no YouTube de sexta-feira, vou mostrar para vocês o projeto concluído, porque a gente fechou, lógico, tá? E mira, a Lívia falando, eu entrei em crise profissional e depois que vi, e pessoal, depois que vi, depois que vi os meus vídeos, amor, fiquei triste agora, tenho escritório há cinco anos e vi que fazer a maior parte errado. Lívia, para com isso, sempre é tempo de corrigir os problemas, não faz assim comigo que eu fico triste, pelo amor de Deus. A Clarice Macieira perguntou, como você cobra para a consultoria? Faz algum croquis, faz informações pertinentes para a consultoria? Clarice, consultoria é mais difícil ainda do que projeto, porque aí quem vai definir o que vai ser entregue é você. Então tem gente que faz a consultoria apresentando, fazendo um PowerPoint, depois tira umas fotos, faz PowerPoint, explica para a pessoa o que tem que fazer, tem gente que faz um croquis, tem gente que não faz nada, chega lá, fala um monte de coisa e vai embora. Isso aí é você que vai decidir como você vai querer fazer a sua consultoria. Eu levo uma brocheta, quase que eu acerto a brocheta da minha cara, levo uma brocheta, levo às vezes um tablet para mostrar algum repertório e falo tudo o que vier na minha cabeça. É assim que eu faço. E aí eu cobro o valor da visita, tá? Yasmin, de novo, o que você tem a dizer sobre designer de interiores, o seu papel no mercado, a relação entre arquiteto e designer, como o designer pode trabalhar se quiser fazer o seu próprio escritório. Hashtag sou gaúcha. Adorei. Yasmin, olha só, existe uma diferença importante em termos de legislação. Em termos de legislação, o design de interiores não pode trabalhar mudanças de layout no espaço. O que eu quero dizer com mudanças de layout? Não pode quebrar parede, não pode mudar a instalação hidráulica de lugar, não pode mudar a instalação elétrica de lugar, porque ele não estudou para isso. Ele não tem conhecimento formal sobre isso. O arquiteto, ele pode trabalhar toda essa parte de alterações de layout. e o arquiteto trabalha a partir de decoração também. Então, somos áreas contíguas, eu acho. A gente pode trabalhar junto, entendeu? Uma coisa muito importante que eu vejo é o seguinte, à medida que eu fui conhecendo as pessoas na internet e colocando minha cara a tapa e conhecendo as pessoas e conversando com as pessoas, eu vi que a gente tem que parar de rixa, sabe? Assim, arquiteto versus engenheiro. Não faz isso não, gente, pelo amor de Deus. Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês que tem um módulo lá no nosso curso, uma parte lá do módulo 2 que a gente fala de parcerias. Que a gente parceria é tão importante, a gente tem que parar com essa história, cada um no seu quadrado, a gente vai longe, sabe? Vai longe, então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, sabe? Sempre. Beleza, a Fernanda falando que é de São Paulo, Patrícia, eu ia falar Priscila, foi mal, Patrícia. Sou formada há cinco anos, estou terminando a pós em arquitetura hospitalar e gostaria de fazer divulgação digital. Como e qual? Ixi, Patrícia, nesse seu como e qual existe um mundo, um mundo. É... vou responder essa pergunta antes de falar do template. Patrícia, busque e procure esse conhecimento de marketing digital. Eu não sou nada especializada, eu só, sou bem, eu corri muito atrás, entendeu? Eu sou bem informada, mas não tenho nenhuma especialização em marketing digital. Então, eu não sou a melhor pessoa para te explicar isso. Busque informação, busque as pessoas que precisam, que podem te ajudar de uma melhor maneira, tá? Você tem todo o esquema de template do AutoCAD, eu trabalho com ArchiCAD. Vocês teriam um esquema de paramétrico? Eu trabalhei com ArchiCAD uma vez na minha vida, Flor. Não tenho, não tenho esse padrão não, tá? É... A... Euzilene, mira, formo agora no meio do ano e sábado vou apresentar para o TCC. Quero vender o meu projeto para a banca. Minha maior dificuldade. Ô, Florzinha, desculpa, eu sei lidar melhor com clientes, sabe? Do que com professores, tá? Vamos lá, vou dar mais uma olhadinha aqui como é que estão as coisas. É... Eu tenho que atualizar de novo, gente, pera só um pouquinho, tá? Gente, ó, se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aí, o curso é o seguinte, ó, o curso já está disponível aí para venda, enquanto vai atualizando, deixa eu falar mais um pouquinho para vocês aqui do curso. O curso já está disponível para venda aí em cima do botão do lugar onde vocês estão escrevendo e a gente vai fechar as vendas na terça-feira, dia 19, tá bom? Então, a partir do dia 19, a gente encerra todas as vendas para que na quarta a gente possa começar. Por que é importante isso? Tem gente que às vezes pergunta, ah, não pode abrir uma vaga, para mim já receber alguns e-mails assim. Não pode, gente, porque embora o curso seja online, você tem o tempo que você quiser para assistir as aulas e tudo mais, existe um acompanhamento. Vocês viram que eu vou estar o tempo inteiro com vocês. Então, a gente vai ter temas para cada hangout que a gente vai fazer. Então, a gente não vai fazer uma coisa bagunçada. O primeiro hangout a gente vai falar do primeiro módulo, o segundo a gente vai falar do primeiro módulo de novo, ou do segundo, isso aí a gente vai conversar o tempo todo. Por isso que a nossa relação no grupo do Facebook é muito importante. Porque a gente vai trabalhar junto, a gente vai ver qual que é o horário melhor para todo mundo, nada vai ser impositivo, sabe? Então, o melhor horário para todo mundo a gente faz, quem quiser, se quiser um hangout extra, a gente faz um hangout extra, tá bom? Então, é importante que vocês entendam isso. As nossas vendas encerram na terça-feira, porque quarta-feira a gente precisa iniciar de fato, tá bom? Atualizado aqui. Gente, mais um golinho d'água que eu já estou ficando rouca, está dando para ver? Vamos lá. Desculpa a voz, gente. A Lívia disse que agora está feliz, que bom, Lívia, estou feliz também. A Jéssica falando aqui, ela falou no Periscope ontem dos três principais pontos de marketing, sua fofinha, me ajuda aí mesmo. A Tami, Tai, desculpa, Tai, não sei se eu falei seu nome certo, achei confuso isso de cobrar pelo custo mensal, afinal, se o projeto for de uma casa inteira e outro cliente de um quarto de bebê, como seria essa proporção. Flor, é exatamente isso. Quando a gente está, quando a gente fala por metro quadrado, o projeto de uma casa inteira não pode ter o mesmo valor de metro quadrado de uma, de um quarto de bebê. agora, o trabalho que você vai ter em termos de tempo é o mesmo. Então, olha só, veja só se você entende o meu raciocínio. Se você tem um preço de hora do seu trabalho, a casa vai te custar cem horas de trabalho. O quarto de bebê vai te custar dez horas de trabalho. Acontece que a sua hora para fazer a casa, para fazer o quarto, é o mesmo valor. Ao contrário do metro quadrado, que a gente fala assim, não, dependendo do perfil do projeto, o valor do metro quadrado varia. Que padrão é esse? Que parâmetro é esse? Entendeu? Então, assim, quando você tem um valor fixo de hora, quando eu falo dos custos do escritório, é porque você tem, esses custos vão se transformar num valor de hora, o valor do seu trabalho de hora. Entendeu? E a isso você vai adaptar ao tempo que o projeto vai te exigir. Tá? Mas, ó, isso aí vocês vão entender tudo direitinho. Jéssica, por exemplo, já tá craque, né, Jéssica? Suzane, Mira, você acha que existe a hora ideal para abrir o seu escritório? Não. Devemos esperar algum tempo após o termo da faculdade ou varia conforme o perfil de cada um? Varia conforme o perfil de cada um. Mas eu acho o seguinte, o que importa é você correr atrás de informação. O que importa é você buscar conhecimento. Quanto antes você começar, antes você chega num ponto de consolidação do seu trabalho. Eu, hoje, vejo que após cinco anos, eu precisei trabalhar cinco anos para sentir a consolidação. Então, quanto antes você começar, talvez antes você consiga se consolidar. Tá? Gisele, um amigo de dinheiro sempre me fala, as pessoas não gostam de pagar barato, tendo condições, vão pagar mais caro. O que você acha? Gisele, eu acho que depende tanto de cada caso, eu acho que depende muito de cada caso. Quando você explica e prova que o seu valor vale aquilo ali, o cara que tem menos grana vai se esforçar para pagar e o cara que tem mais grana vai falar assim, olha, tá barato, mas ela me convenceu que o trabalho vale a pena. Entendeu? Acho que é por aí. Galerinha, o que mais? Vocês têm mais dúvidas sobre o curso, sobre como vai ser? Vou atualizar mais um pouquinho aqui para ver se tem mais dúvidas. Tem. A Lívia está perguntando se o curso vai ser online. Lívia, sim. São 55 aulas na internet. Vocês vão ter acesso ao portal da arquiteta, vai ter seu login, senha, você vai entrar lá, vai assistir as aulas no seu ritmo. Porém, o acompanhamento que eu vou dar, ele, bom, no Facebook apareceu a pergunta à medida que eu tiver disposição, disponibilidade, eu respondo. Disposição eu tenho sempre. É só questão de disponibilidade. Os tira dúvidas que a gente chama, que são esses hangouts que acontecem uma vez por semana, é que eles vão ter um tema. Então, assim, suponhamos que no primeiro dois dias você estava aí super empolgada, assistiu metade do curso em dois dias. Na primeira semana a gente vai conversar só sobre o módulo um. E aí, a gente vai seguindo para que consiga o máximo de pessoas assistir, o máximo de aulas possíveis para que a gente faça hangouts mais eficientes possíveis, que eu consiga tirar o máximo de dúvida da galera. A Bruna, e mira, você tem uma tabela de valores mínimos por projeto, de acordo com o ambiente? Não, Bruna, o que eu tenho é isso, o valor de hora. Yasmin, estou cursando design, e Yasmin já falou, né? Estou cursando design interiores, e já que o designer possui essas limitações, fazer um técnico de edificações seria uma boa tacada? Oi, Yasmin, eu acho que não. Não. Porque o técnico de edificações também não pode trabalhar reforma. O técnico de edificações ele vai trabalhar projeto, ele vai fazer desenhos, ele vai trabalhar o desenho arquitetônico, ele vai se especializar em desenhar, tá? Então, se você quer ir além, faz um curso de arquitetura, tá bom? Michelle, mira, sou designer e não fiz estágio. Pretendo abrir um escritório com um amigo arquiteto. Você acha que o fato de não ter feito estágio irá atrapalhar? Michelle, vou ser muito honesta com você. Vai. Mas também não vai ser o fim do mundo, tá? A ideia do curso é justamente ajudar as pessoas que estão perdidas nesse sentido. Quem fez 30 estágios ao longo da faculdade, tá? Isso é bem improvável. Eu fiz 8 e eu já fiz muito. Então, assim, quem fez muitos estágios ao longo da faculdade viu essa prática. Por isso que eu chamo arquitetura na prática. Se você não fez, você vai ter dificuldade sim. Mas eu estou aqui para te ajudar. É exatamente essa a minha intenção com o curso, tá bom? Fernanda, e mira, quem trabalha em home office, é necessário abrir um CNPJ? No primeiro momento não, Fernanda. mas com o tempo, eu acho que formalizar as coisas é bastante importante para você. Você precisa começar a pagar os impostos referentes aos seus recebimentos e trabalhando de autônomo, os impostos são tão caros. Então, assim, às vezes abrir o CNPJ ajuda nesse sentido, tá bom? E aí, galerinha, vamos ver. Já estamos uma hora e meia aí juntos. Já a galera já deve estar cansada. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui do curso para a gente finalizar. Suzane, previsão para as próximas turmas fora essa. Suzane, meu bem, eu vou ser muito, muito honesta com você. Eu não sei. Não sei te dizer quanto que vai ser a próxima. Eu engatei uma turma na outra, a primeira turma está terminando agora, mas com isso, as coisas se acumularam para mim, porque afinal de contas o escritório continua aqui, os projetos continuam acontecendo, e outros planos, outras ideias também têm acontecido aqui. Então, definitivamente não vai ser para breve. Talvez aconteça mais para frente, talvez esse ano ainda, mas definitivamente não vai ser nos próximos meses, tá bom? Lívia, montabiliza as horas que tem que sair para escolher material, especificar cada projeto? Sim. Sim, Lívia, sim. Como definir quantas horas é para fazer o projeto? Eu tenho dificuldade de ficar em um só e acabo tentando resolver vários ao mesmo tempo. Lívia, isso é outra coisa também que a gente vai conversar. Existem várias ferramentas que você pode usar para calcular, na internet mesmo, para calcular o tempo que você ficou em cada tarefa, tá? E aí você consegue definir certinho qual que é o tempo de cada um. Vamos lá, gente, vamos ver mais um pouquinho. Mais algumas dúvidas. Podem perguntar, gente, estamos aqui para isso. se você não estiver cansada, eu ainda não estou não, só tomei rouca. Mas não estou não, vamos embora, vamos seguindo. Deixa eu atualizar, eu tenho sempre que atualizar para ver as perguntinhas de vocês, tá? Vamos lá. Gente, sabe o que é uma outra coisa muito interessante? Quanto vocês não têm dúvidas ainda, deixa eu falar para vocês. uma das coisas mais bacanas que eu acho da interação do curso é que existe uma coisa muito complicada no nosso, na nossa, na galera que trabalha com arquitetura, na classe de arquitetura, design e tal, que é uma, um negócio esquisito, que as pessoas têm a necessidade de guardar informação. Não sei para que que serve isso, eu não entendo qual a função da pessoa não compartilhar informação. As pessoas acham que, ah, não, se eu contar para você, você vai roubar o meu cliente. Isso é a maior valela do mundo. mesmo em tempos de crise, existe espaço para todo mundo e hoje em dia, com a possibilidade da internet de captar cliente, isso aumenta ainda mais e a verdade é que uma das coisas mais gostosas que tem no curso é a interação entre as pessoas, é a troca entre as pessoas. A gente aprende muito, a gente aprende junto, eu aprendi com a galera, o pessoal troca informação, daqui a pouco eles já estão até já estão até me ignorando, já estão resolvendo tudo junto. Ei, gente, alguém tem isso aqui? Manda o padrão, gente, achei o padrão aqui maravilhoso, aí manda o padrão. Então, essa interação é muito legal e quebra essa barreira besta, abestalhadíssimamente besta, de a gente não conversar, da gente não trocar informação, isso não, sabe? Não é uma coisa que vale a pena, entendeu? A gente dividir informação, a gente só cresce com isso, gente, a gente vai além, entendeu? Então, isso daí é uma coisa muito importante, a gente e faz diferença para o nosso andamento do curso, a gente se ajuda, você viu, a Jéssica já está tão animada que saiu respondendo o pessoal todo, já viu o comentário, já tinha visto essa aula, provavelmente, mas está aqui junto com, está aqui junto comigo, porque a gente aprende a trocar essa informação de uma forma muito bacana, sabe? É muito, é muito enriquecedor essa troca entre as pessoas, vale muito a pena, isso também é um dos legados do arquitetura na prática. Vamos lá, galerinha, eu vou ver mais um pouquinho aqui das dúvidas, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, mandem, senão vamos finalizando. A Lívia, Lívia, estou gostando de você, Lívia, sempre descreve as coisas, eu também compartilho o mesmo pensamento que você, não importa a forma de ajudar meus colegas, não é à toa que ligam para perguntar as coisas e ligam para eles também. A gente só cresce com isso? A gente só cresce, gente, não tem esse negócio de roubar clientes de ninguém, e outra coisa, reclama-se tanto da concorrência desleal, não sei o que lá, não sei o que lá, mas se a gente divulgasse mais informação e todos prestassem um serviço melhor, de mais qualidade, portanto, mais bem remunerado, não haveria essa história da concorrência desleal da criatura que cobra 10 reais o metro quadrado, não sei o que lá, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, a gente tem que compartilhar, e o curso também é um canal para isso, sabe? Para a gente crescer junto, tá bom? Lívia, gostei de você. Galera, acho que vamos finalizar, né? Deixa eu ver aqui. Luciana, você quer falar mais alguma coisa, meu bem? Está por aí ainda? Cansou de ouvir minha voz? Gente, então, só enquanto a gente vai finalizando aqui, deixa eu ver se a Luciana quer falar alguma coisa, então, repetindo para vocês, já estamos com as vendas abertas, e você pode fazer a compra até a terça-feira, dia 19 do 4, a 29, 23, 29, não que existe essa hora, 23 e 59, tá bom? Então, é isso aí, gente. A Luciana vai entrar, tá? Calma. Entrando em 3, gente, espero que vocês tenham gostado da palestra, porque eu adorei, a Emíria é uma excelente professora, parabéns, uma didática ótima, e espero que a gente volte a fazer novos hangouts, novas apresentações juntas novamente, eu gostei muito. obrigada, viu? Eu que agradeço. E um beijo para todo mundo que participou, um beijo, um grande abraço. tchau, tchau, tchau. Obrigado.